2022 foi superação. Comecei o ano lançando o terceiro álbum do Xamã. O Rescue saiu 16 anos após ser inicialmente idealizado e foi marcado por adversidades desde a sua concepção até o seu lançamento e princípio de turnê. Tive problemas de saúde nessa retomada de viagens. Enfrentei três cirurgias e recuperações cansativas e dolorosas. Mas eu não estava disposto a abrir mão de voltar a encontrar meus fãs que tanto me fortaleceram no período que ficamos em casa. Então eu fiz shows com poucos dias das cirurgias. Me superei para entregar o melhor de mim. 2022 foi o início das mudanças que queríamos. Mais um ano de muito apoio familiar e por isso nos fortalecemos no Mariute Team. Voltamos a fazer workshops, eventos, superamos a qualidade das edições do Zine. Crescemos com trabalho persistente, bem direcionado e fiel aos nossos ideais.